Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma, eu sou o César Augusto Muniz e hoje estamos na Globo Inquiã, onde iremos falar de dança com a conhecida bailarina Luísa Taveira. A Luísa Taveira é natural do Porto e começou a estudar dança aos 9 anos, posteriormente entra na Upper School do Royal Ballet em Londres, na qualidade de bolseira da Fundação Caldas de Globo Inquiã. Regressando a Portugal, ingressa na Companhia Nacional de Bailado e entre 85 e 88 foi artista convidada em várias companhias europeias, destacando-se a sua participação no London City Ballet. Foi também bailarina principal da NAPAC Dance Company na África do Sul. Voltando a Portugal, recebe o Prémio de Imprensa para a Melhor Bailarina. Em 88 ingressa no Ballet Globo Inquiã e interrumpe para ser mãe. Ensinou no Conservatório Nacional e fez parte da direção da escola. Foi assessora da área da dança no Centro Cultural de Belém e adjunta para a programação do CCB. Foi professora coordenadora na Escola Superior de Dança e é mestra em práticas culturais para municípios pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi diretora artística da Companhia Nacional de Bailado e do Teatro Camões entre 2010 e 2016 e vogal do Conselho de Administração da Fundação do CCB. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e podem também visitar-nos e aderir ao nosso perfil no Facebook em Conversas da Alma Canal e no Instagram em Conversas da Alma Oficial. Luísa, é um prazer enorme reencontrar-te aqui na LinkedIn. É maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, eu é que agradeço. Estáres aqui, este reencontro mágico, ao fim de tantos anos, tudo de um lado e do outro. Exatamente. De repente, cá estamos nós novamente, quando estávamos até no estúdio, os dois ali juntos a trabalhar, não é? Sim, exatamente, exatamente. Foi maravilhoso. Recuemos no tempo. Como é que tu começaste a dançar e qual era o teu grande sonho? Olha, eu, de facto, eu comecei a dançar aos 9 anos numa escola, como todas as meninas provavam a minha eternidade. No Primo Intreco, não é? No Primo Intreco. Não sei se o conheceste. Sim, sim, claro. Mas, de facto, não me passava pela cabeça ser bailarina. Muito embora, acho que nem nunca me perguntei verdadeiramente isso. Quero ser bailarina. E porquê? Porque vivia, a minha família era uma família do Porto, conservadora, e que achava que eu devia tirar um curso superior. Não ser bailarina, obviamente. E, de facto, foi tudo um acaso, um acaso muito grande, e deveu-se ao 25 de abril. A sério? Sim. Entre estantes, eu tinha feito várias incursões, porque pensei, pronto, não vou ser bailarina, mas queria ser escultora. Ah, que giro. Não sei o que é que me passou pela cabeça, mas eu sempre, desde pequenina, que queria ser escultora, fazia imensas esculturas e, pronto. E os meus pais também não deixaram-me. Primeiro porque a escultura, nessa altura, não era um curso superior. Ah. E depois porque a Faculdade de Belas Artes do Porto era o centro de toda a contestação política, naquela altura, antes do 25 de abril, portanto. Ainda tentei arquitetura, também não, porque era precisamente na Faculdade de Belas Artes, e fui ficando sem escolhas e acabei em o liceu, e aquilo que as minhas disciplinas davam, pura e simplesmente, para a economia. Ah, não é? Uau. E, então, eu inscrevi-me na Faculdade de Economia, sendo que em abril se dá o 25 de abril, e nesse ano, tu não te deves lembrar, fecharam as universidades, no primeiro ano, para os alunos do primeiro ano fecharam, e nós tínhamos que ir fazer um serviço cívico. E, quando veio o meu serviço cívico, os meus pais moravam na Foz, e eu também morava na Foz, na Foz de Douro, nessa altura, e o meu serviço cívico era ir tomar conta das praias da Foz. Ah, que bom! Eu pensei. Super relax. Eu nado, mas não nado assim tão bem para salvar alguém. E, entretanto, comecei a pensar. E, com o meu professor, nessa altura, fizemos uma espécie de audição ao Royal meia clandestina, sem os meus pais saberem. E, o que é certo é que entrei, e um dia cheguei a casa e disse, pronto, acontece isto assim, o que preferem, o que preferem é que eu vá para o Royal a estudar dança, ou para as praias da Foz, a vigiar as praias da Foz. Essa história é fantástica, realmente. E, bom, e foi isto assim. De facto, depois de ter ido para o Royal, estive lá dois anos, acabei o curso, o curso era de dois anos, e, aliás, no qual fui bolseira da Fundação Gulbenkian. Sim, sim. Estou eternamente grata por isso. A Fundação alavancou, no fundo, os todos os estudos, nesse aspecto. Não, sem dúvida, sem dúvida. Foi muito importante naquela altura, até porque era muito difícil fazer pagamentos no estrangeiro nessa altura. e, portanto, aquilo foi mesmo, assim, aliás, aconteceu que eu, quando saiu este novo livro da biografia do Sr. Carlos de Gulbenkian, tive grande necessidade de o ler, porque queria perceber quem tinha sido este homem que tinha nascido 100 anos antes de eu ter nascido, que tinha morrido ainda antes de eu nascer, e que, no fundo, foi o que me proporcionou eu poder fazer aquilo que gosto e que gostei. E a tantos portugueses também. E a tantos portugueses. Eu era só uma em milhares, como é evidente. E, portanto, isso foi um momento importante para mim para tentar perceber quem era este senhor, quem era este homem, com uma cultura tão diferente e tão... mas com uma visão impressionante de... E que fez tanto no nosso país, não é? Exatamente, pela cultura, etc. Bom, depois de eu ter ido... E depois disso, depois desse salto. Os dados estavam lançados. Exatamente. E depois de eu ir... Eu já não podia recuar, não podia ir para a economia depois disso. Portanto, depois de isto, essa tua paixão, começaste também a apaixonar-te pela dança. Sim, com certeza, evidente. Certamente que sim, porque a gente sabe que é demasiado duro para não termos uma paixão e não continuarmos. Claro, com certeza. E tu certamente também saias... E mal acabou a escola, começou a Companhia Nacional. Eu, nessa altura, ainda fiz uma audição para o Balê-Gubinkin. Ah, nessa altura? Nessa altura. E lembro-me perfeitamente que vim aqui ao Balê-Gubinkin fazer uma audição na Páscoa, nas minhas férias da Páscoa, já com o Jorge. Mas o Jorge tinha acabado de entrar. Ah, ok. E no alto da arrogância dos meus 18 anos, o Jorge disse-me sim, Luísa, então vemos-nos depois em setembro, etc. E eu, entretanto, nunca mais disse nada e, entretanto, o Armando Jorge faz uma audição em Londres e... E apanhou-te. E apanhou-te. E apanhou-te. É evidente que naquela altura a minha formação foi uma formação clássica. Claro, é clássica, claro. Era a tua formação. Com algumas noções... Nuanças, nuanças. Noções de grandes e não sei o quê. Sim, mas... E, portanto, eu achei que aquela era... Talvez... Até porque nessa altura o Balê-Gubinkin, o Jorge tinha acabado de entrar, portanto, ainda não era o Balê-Gubinkin que depois foi. Sim, claro que não, claro que não. Que depois foi, portanto... Era quase o fim do Balê-Gubinkin, não é? E o princípio do Balê-Gubinkin, quase. Sim, pronto, mas não... Do Balê-Gubinkin não diria, porque... Pois, mas era um pouco mais à frente. Eu lembro-me do Balê-Gubinkin, eu lembro-me de ver pessoas extraordinárias, o Jorge... Como a Isabel Santa Rosa. A Isabel Santa Rosa e o Carlos Caldas e a Ula, enfim, por aí fora. E lembro-me de adorar fazer... Com o Spara Black, com as suas curiografias do Spara Black. Claro, sim, nunca se parou. Acabei por trabalhar com ele já muito no fim. Pois. Quando ele se ia embora. Exatamente. E, portanto, acabei por ir para a Companhia Nacional. Para a Companhia Nacional, onde fizeste a minha carreira. Onde fizeste a minha carreira. Onde fiz a minha carreira, basicamente. Foste a primeira bailarina, mas depois também foste lá para fora novamente. Fui, eu tive muito tempo lá fora, porque eu tinha um agente em Londres e, portanto, eu fiz, para além das companhias como o London City Valley e o NAPEC na África do Sul, eu tinha muitos guestings que ia fazendo, porque eu tinha um agente em Inglaterra e que me arranjava estes guestings, que naquela altura até não se fazia muito, mas, pelo menos aqui em Portugal, não se fazia muito. E devo agradecer ao Armando Jorge, que sempre me deixou. Dizia-me, Luísa, tens que vir a Portugal a fazer isto, 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 isto. E, pronto, e o resto do tempo podes... Podes andar por aí nas outras companhias e aprender e evoluir e tornar-te uma melhor bailarina ainda. Com certeza. E na tua carreira, qual foi o teu maior desafio? Qual foi o maior desafio que tu encontraste e como é que tu o superaste? Estás a falar desafio a nível de reportório ou de... Humano, aquilo que tu sentiste foi, digamos, uma viragem quase na tua vida, um grande desafio. Tu apanhaste na tua vida. Repara, eu tive muitos desafios, de facto, tive muitos. Eu devo ter feito muito mais de 100 Lago dos Cisnes e cada um deles foi um grande desafio, porque três atos daquela coisa... É um grande desafio. É um grande desafio. É um desafio técnico e físico. E físico e artístico. E artístico. É tudo. Prato. Portanto, há desafios diferentes, não é? Há desafios diferentes. Lembro-me que talvez... Um desafio que tenha verdadeiramente marcado. Sim. Acho que tecnicamente o maior desafio a nível de reportório que eu tenha feito, mais até do que os lagos dos Cisnes desta vida, é uma peça do Balanchine que se chama Tema e Variações. Ah, Tema e Variações. E lembro-me... O Tema e Variações é cruel. É uma... Para a bailarina é absolutamente cruel. Para já porque tu estás... O pano abre e tu estás em... Em maiô. Não. Num tutu, por acaso. Ah, estás junto. O Tema e Variações é com tutu. Já nem me lembro. É com tutu. E completamente imóvel. E no segundo a seguir começas uma variação à velocidade da luz. Portanto, que é assim... Que exige. Que exige. Uma resposta rápida, não é? No teu físico. Uma resposta super rápida. E eu lembro-me que... Por acaso lembro-me disto muitíssimo bem. E nós estávamos, se não engano, no São Carlos. Portanto, ainda mais com... E com inclinação. Com aquela inclinação. Com aquela brutal inclinação. E lembro-me do pano de estar fechado. E eu estar em quinta posição. Imóvel. Completamente imóvel. Porque o pano ia abrir. E lembro-me de... E olhar para a frente. Mas sem olhar para o meu tutu. O meu tutu tremia, assim. Tremia. E eu dizia assim... As minhas pernas devem estar a tremer. Porque o meu tutu está a tremer. De facto, aquilo era... Era uma violência terrível para a bailarina, porque nunca mais acabava também. Era muito longo. E eu acho que o Alain Chine deve ter feito aquilo para alguém que não gostava muito. Aquilo era mesmo cruel. E como é que tu superaste? Respiraste e disseste... Eu consigo, vamos lá embora. Como é que tu superaste esse desafio? Porque aquilo é tão rápido. A cortina abre. O que custa, de facto, são aqueles segundos... Aqueles segundos ali para a imóvel. Imóvel enquanto a cortina não abre. E depois a seguir, o solo à velocidade da luz... Tu esqueces tudo. Esquece tudo. Não só esquece tudo. Esqueces tudo. Não nunca mais lembra. E avanças. E avanças. E temos aquela capacidade de viver aquele minuto e o minuto seguinte, um de cada vez. Porque senão estávamos... Sim, ficávamos completamente rastros. Sim, rastros. E depois de teres acabado esse solo, como é que tu te sentias? Aliviada ou contente? Não, não. Repara, eu no final do bailado... O bailado era enorme e tinha um pad que demorava, sei lá, 20 minutos, talvez, que era uma coisa enorme, nunca mais acabava. De facto, era uma peça de resistência também física e, de facto, uma pessoa chegou ao fim completamente morta. Estás? Morta. Muito em forma que se esteja, aquilo não... é uma pancada. É uma pancada brutal no nosso corpo físico, não é? Brutal no nosso corpo, sim. E tu até me disseste, olha, vem fazer... eu estava aqui, pronto, queria treinar à noite e tu disseste, olha, vem fazer aulas connosco, lá ao estúdio, onde eu estou... acho que era o David, o teu ex-marido... O Filipe. O Filipe, o Filipe, o Filipe e eu comecei a fazer aulas convosco à noite e que eu te agradeço imenso porque isso foi uma grande ajuda no meu treino. Pois, 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 pois. Eu fiz o sol e o Shingtank escorreu lindamente e logo a seguir veio o Nacho do Auto e levou-me. E levou-te por bem. E disse, pronto, eu não estou aqui para falar de mim. Não, claro. Mas lembrei-me disso e queria-te agradecer na altura a tua disponibilidade e a do Filipe, porque vocês também estavam ali a trabalhar. Sim, 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 sim. Depois de um dia inteiro cansativo, vocês estavam ali a fazer aulas, eu estava ali convosco a usufruir também da vossa sabedoria e pronto, só tenho a agradecer. De nada, por amor de Deus. Esses momentos que eu nunca, acabei por nunca-te agradecer porque não houve oportunidade, mas agora agradeço em público. Muito bem. Foi um grande esforço também para mim. Claro, pois, pois, pois. O treinado para fazer o sol dos Shingtank para mim foi o desafio mais técnico que eu tive. Claro, claro. E, portanto, compreendo perfeitamente o que tu tenhas passado nesse tema em variações. Sim. Nesse vai lá difícil. Relativamente ao teu vasto percurso, qual foi o momento mais feliz que tu tiveste nesse vasto percurso profissional? Ai, tive muitos. Pois acredito que sim. Tive mesmo. Se não continuarias, não é? A fazer isto e aquilo e aquilo. Não, repara, tive muitos mesmo. E gosto de pensar, gosto muito de pensar nisso. Aliás, eu tive muito mais momentos felizes do que não tão felizes. Mas, evidente que dá trabalho e mesmo só quando acha que está no sítio certo e que está... E consegue os objetivos. Pronto, e qual é o seu objetivo e está a trabalhar para ele, eu acho que não só é feliz. Pelo menos eu fui. E agora qual foi o mais feliz... Não tinhas sido realmente marcada para ti? Tu sentiste mesmo feliz, realizada? Sim, eu devo dizer que na Companhia Nacional, quando fui Diretora Artística, senti-me muito realizada. Porque voltaste a casa, não é? Voltei, sim. Eu já lá tenho estado. E era a tua casa? Já era a minha casa como bailarina. Eu já tinha estado com o Jorge Salavisa na direcção da Companhia também. Mas depois este segundo convite foi para mim uma... Deu muita alegria e, sobretudo, dava-me muita alegria ver aquela geração de jovens bailarinos. Que, de facto, Portugal, nestes últimos anos conseguiu uma nova geração de bailarinos absolutamente fantásticos. Não quer dizer que antes não existisse, mas não tem comparação com o que existe hoje em dia. E muito se deve à Escola de Dança do Conservatório, com a certeza, sem dúvida nenhuma, que continua a fazer um ótimo trabalho. Mas houve ali, assim, uma geração absolutamente extraordinária que dava-lhe muito prazer trabalhar com essa geração de bailarinos. Portanto... Eu acho que isso talvez tenha sido o momento mais realizado, digamos assim. Na tua carreira? Sim. Portanto, foi a semente lá na Companhia Nacional de Bairar, quando estavas a dirigir a Companhia Nacional de Bairar. A dirigir a Companhia, sim. Qual é o positivo acreditas ter deixado? Olha, eu nunca pensei nisso. Pois, por isso... Eu sei que é uma pergunta difícil. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas, pronto, como tu fizeste tanta coisa também, Luísa... Sabes porque eu nunca pensei nos meus trabalhos como um trabalho de missão. Se calhar não estou a ser politicamente correta. Pensei neles como um grande desafio para mim e que prometi a mim própria que iria fazê-los da melhor maneira que soubesse. Mas nunca pensei, ah, isto é a minha missão, o meu destino. Não, nunca pensei nisso. Mas eu quero acreditar, e sim, às vezes as pessoas não têm muita memória, mas quero acreditar que alguma coisinha pequenina eu terei deixado naqueles bailarinos, por exemplo... Alguma marca positiva. Alguma marca, alguma influência, eu terei deixado neles. Certamente que sim, certamente que sim, Luísa. E qual a situação mais cómica ou hilariante que tu tiveste a dançar ou no palco? A dançar em estúdio, claro, ou no palco? Sim, uma situação mesmo cómica, hilariante. Olha, César... Como a mim já me aconteceu algumas... Acontece-nos a todos. Um palco. Acontece-nos a todos. Um dia nós estávamos em turnê na Castelo Branco, a Companhia Nacional, e estávamos, era verão, e estávamos a fazer um espetáculo de ar livre no Jardim das Estátuas, que é um jardim lindíssimo que é em Castelo Branco, o Jardim das Estátuas. E acontece que nós tínhamos o palco montado em cima de um lago, que era muito bonito, mas tinhas que ir passar assim por corredores de areia para chegar ao palco, etc. E o nosso público estava numa bancada bem longe e tínhamos luz de frente, sendo que o palco não tinha nenhumas costas, portanto era um palco... Aberto. Aberto. E de repente, à noite, nós tínhamos feito ensaio, nós tínhamos, era o segundo ato do lago de Sismes e a Carmina Burana, que estávamos a fazer. E no... à noite, começa uma feira, nas nossas costas, ou seja, havia mais luz nas nossas costas do que propriamente a nossa... E a nossa frente de sala, não é? Sim. Que nós chamamos frente de sala. E, entretanto, a certa altura, nos Carmina Burana, eu não sei o que faço numa pirueta e fico de costas para o público e acabei o meu solo com toda a gente a rir a gargadada nas colices, de costas para o público e de frente para a feira. E de frente para a feira. E tu deste conto ou não? Não. Só dei conta. Só dei conta quando saí na polícia e um amigo meu me disse, Luísa, tu tens de entrar agora, mas é do outro lado. E ele era uma pessoa muito cómica, era um colega, o Alfredo Gesta, era muito cómico e eu disse, Alfredo, agora não pode ser, espera lá, agora não pode ser, eu tenho que entrar agora. E ele disse, não, Luísa, a sério, a sério, tu tens é que entrar no outro lado, porque eu estava no sítio oposto, eu tinha entrado, saído pelo sítio oposto. Eles riam todos, riam a gargadada, a certa altura eu pensei, olhei para toda a gente e pensei, oh, oh, estou mesmo. E comecei a correr para poder entrar para o outro lado. Pronto. E lá corrigiste a situação. Sim, a partir daí corrigi, mas aquilo já não tinha salvação possível. Já tinha estado ali com umas lindas costas para o público. Para o público. E outra situação que tu tenhas sido assim cómica, ou interessante, pelo menos, ou escabrosa. Olha, foram tantas, tantas, espera, agora não me consegui dizer. Nas torneias, a gente sabe que nas torneias acontece muita coisa. Nas torneias, acontecem imensas coisas. Acontecem muita coisa. Sim, houve nós, a primeira torneia que nós fizemos a França, em Chateau Vallon, fomos a Chateau Vallon, ao Festival de Chateau Vallon, e fomos todos de comboio. Saímos daqui e chegámos ao entroncamento e parámos e ficámos lá horas à espera. E depois, a certa altura, aquilo lá foi outra vez. Nós estávamos a uma distância incrível, como podes imaginar, de França. E, a certa altura, estava sentada no banco do comboio e olho assim para fora e digo assim, estranho, temos uma roda vermelha. E venho todos ver e a roda estava incandescente. Ou seja, a roda do comboio ia travada. Não ia a rodar, ia travada. Bom, dissemos a alguém, que já não me lembro como foi, como é que isso aconteceu, e ficámos parados. Bem, ficámos parados 30 e tal horas. Uau! Nós chegámos sem comida, sem, não havia, já não havia comida. Tomámos conta do bar, do comboio. Lembro-me que o Miguel Isarro tomou conta do bar, do comboio. Tivemos que dormir no chão, do comboio. Não havia comida, não havia, já não havia água. Uau! Já não se podia ir à casa de banho. Bom, e lá chegámos a chegar do Valon. Eu lembro-me que o Zé Gravo, nessa altura, sentiu-se mesmo muito mal, coitado. Mas, e lá fizemos o, nós devemos ter chegado, tipo, às 3 horas e às 7 horas fizemos o espectáculo. O espetáculo. Arrasados, mas fizeram o espetáculo. Completamente arrasados, mas completamente arrasados. Uau! Eu já não sei dizer exatamente quantas horas foram, mas aquilo foram 36, 40 horas, que nos demorou daqui ao Chateau Valon. Uau, que experiência! Sim, essa foi também outra... Outra experiência, assim, no mundo da dança, não é? Se a dança é integrada ou não integrada em Portugal, o que é que farias? Bom, repara, nós estamos a falar de, se calhar, de duas coisas diferentes. Uma é a dança profissionalizante, digamos assim. Uma dança que pretende formar bailarinos. Integração, não é? Formar bailarinos. Mas mais tarde, integração ou numa companhia, ou num grupo. Ou num grupo, ou seja lá o que for. Ou seja freelancer. Ou seja jornalista de dança. Eu acho que tudo isso é válido. Outra é o ensino da dança, como se ensina música nas escolas, para crianças que não vão necessariamente ser bailarinos, nem pretendem ser bailarinos. Ou seja, como uma disciplina. Eu acho isso importante. Eu sei que há movimentos nesse sentido com o Plano Nacional das Artes, que foi recentemente formado e eu suponho que há a vontade de, pelo menos em algumas escolas piloto, encontrar esta maneira de introduzir a disciplina da dança como, eu acho que ela é absolutamente necessária, porque eu acho que a dança tem muitas qualidades formativas para as crianças e acho que era absolutamente essencial que nós pudéssemos avançar nesse sentido, exatamente como a música, que se percebe agora que é absolutamente fundamental que as crianças aprendam música. Nós aprendíamos o canto coral, eu pelo menos, se calhar já não. Por acaso o canto coral não aprendi. Nós tínhamos canto coral, disciplina de canto coral, em que aprendíamos a cantar o hino e basicamente era isso, e se calhar uma outra canção folclórica. Mas está provadíssimo que hoje em dia é muito importante que as crianças tenham ferramentas que a música e a dança dão para a sua formação. O que é que a dança te trouxe verdadeiramente como ser humano? Muita coisa. Muita coisa. Qual consideras ter sido a característica, a qualidade mais elevada que a dança te possa ter trazido como ser, para ti como ser, como ser humano? Não sei, há muitas. Nesta terra, neste planeta. Há muitas, mas a adaptação é uma delas. Eu acho que me sei adaptar às circunstâncias da vida e isso deve ter sido a dança a dar-me isso. Foi um grande treino, não é? Foi um grande treino. Um grande treino que a dança nos dá todos os dias, saber resolver os problemas que nos aparecem constantemente, mesmo quando dançamos. Sim, os desafios que a gente tem. Os problemas, mesmo em palco. É importante. Que tinha um amigo que dizia, não faz mal fazer um erro, o problema é não fazer o outro a seguir. Porque era isso mesmo, na dança é isso mesmo e eu acho que essa é uma das grandes capacidades. Depois, alguma resistência ao impacto, não é? Ao impacto. Das coisas. Algumas das coisas, sim. Portanto, a adaptação, o poder de adaptação e a resistência. Sim. E resiliência. Resiliência, resistência, resistência. Para tu conseguires avançar, porque tu fizeste também muitas coisas, tiveste em várias instituições diferentes, todas elas exigindo bastante de ti e certamente que a dança te ajudou. Ah sim, sem dúvida nenhuma. E qual é a mensagem positiva que tu gostarias de deixar para o nosso público e para os jovens bailarinos, ou para os bailarinos em geral? Bom, aquilo que eu costumava de sempre dizer na Companhia Nacional, trabalhem muito. Mas não só, não só. Sim, é verdade também. Acho que é muito importante que os bailarinos saibam precaver relativamente a uma carreira tão curta. Ao futuro. Ao futuro. Quer dizer, não é? E isso é absolutamente fundamental, porque eu acho uma tristeza, de facto, encontrar pessoas que se deixam ficar, se deixam estar no auge das suas vidas, porque de facto nós acabámos a nossa carreira aos 30 e mais. Eu fui 38, 40, sim. Tirando a parte do gráfico e tudo mais. Claro, mas que se saibam reinventar e para isso eles precisam de ferramentas para se poder e essas ferramentas adquirem-se e podem muito bem adquirir-se ao longo das suas carreiras e eu acho que isso é muito importante que o façam ao mesmo tempo que façam a sua carreira e que se vão precavendo relativamente ao futuro. É uma ótima mensagem, porque realmente acho que tu certamente também encontraste esse desafio durante a tua carreira, não é? E tentaste, da melhor maneira, superá-lo e agora já estás livre, digamos, reformada, entre aspas, não é? Eu não estou bem reformada. Ah, não estás bem reformada? Eu neste momento estou desempregada. Quase. Ah, desempregada. Porque a minha reforma ainda não chegou. Ah, mas vai chegar. Muito embora um ano depois, imagina-me só. Mas vai chegar certamente. Está a chegar, com certeza. Porque eu sei que na segurança social está tudo muito atrasado. Sim. A minha também, da Gulbenkian, portanto, também está atrasada, mas a Gulbenkian, infelizmente, portanto, tem essa ajuda. Sim, claro. Temos esse privilégio, não é? Claro. E certamente que a tua vai chegar e espero que sim, com certeza. Sim, sim, claro. Também mereces. Ah, sim, absolutamente. E também mereces-me usar todo o trabalho que tu tiveste ao longo da tua carreira e que certamente vai acontecer mais dia menos dia. Sim, 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 claro. Luísa, foi um prazer enorme estar contigo novamente. Muito obrigada. Muito obrigada, César. Obrigada. Espero que este teu canal seja um sucesso. Obrigada. E esta partilha maravilhosa e sincera que tu nos deste a todos. Obrigada. Muito obrigada. Sempre. Obrigada, César. Obrigada a todos por estarem connosco aqui na Gulbenkian, uma casa especial. Deseiro-vos a todos uma excelente semana e que possam também realizar os vossos sonhos, os vossos maiores sonhos. Obrigado. Uma boa semana. Obrigada. 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 Obrigada.